Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo e hoje eu irei falar, fazer a minha resenha, dar a minha opinião sobre este lançamento de perfume Eudora novidades aqui para vocês, que eu sei que vocês querem bastante conteúdos dessa marca Eudora não conheço muito, pois aqui na minha cidade não tem pessoas que vendam Eudora, não tem loja física da Eudora então fica um pouquinho difícil de conhecer, mas aos pouquinhos eu venho trazendo mais vídeos, mais conteúdos com os perfumes da Eudora, dos perfumes da Eudora aqui para vocês E hoje eu vou falar um pouco do Eudora Velvet Authentique ou Eudora Velvet Authentique, mas eu prefiro falar Authentique Bom, a Eudora lançou três perfumes dessa linha Velvet, que foi o Eudora Velvet Authentique o Eudora Velvet Divino e o Eudora Velvet Cristal, tá? Foram três fragrâncias diferentes Hoje eu vou falar do Eudora Velvet Authentique E muita gente me perguntou se ele era parecido com o Luna Absoluta de Natura porque assim, o frasco é praticamente igual só não tá tão igual porque eu sequei o meu Luna Absoluta e o líquido do Luna Absoluta é idêntico ao Eudora Velvet que o líquido é rosinha então assim, eles são bem parecidos na questão do frasco que é um degradê preto para rosinha então assim, me perguntaram bastante até eu fiquei em dúvida se realmente a fragrância era parecida é aquele negócio, né? Copia, mas não faz igual sabe? Mas enfim, o frasco realmente é bem parecido, né? mas a fragrância é bem diferente, tá gente? bem diferente, completamente diferente já tô dando spoiler aqui para vocês mas enfim, vamos lá o Eudora Velvet Authentique ele é um floriental frutado ou seja, tem flores, notas orientais e frutas que as notas são mandarina, magnolia, pralinê e patchouli a Eudora só liberou essas notas mas eu particularmente consigo sentir outras notas além dessas, tá? quando você passar o perfume Eudora Velvet Authentique ele tem uma saída frutada cítrica você vai sentir bastante esse cheiro de mandarina uma mandarina suculenta, porém cítrica sabe? é um frutado cítrico suculento muito gostoso, muito jovial esse perfume, eu acho ele do início ao fim muito jovial, sabe? muito alegre ele tem essa saída alegre, energizante por conta dessa mandarina, sabe? ai que delícia e é isso é um cheiro de mandarina uma mandarina bem suculenta e cítrica porém, além dessa mandarina eu consigo sentir algumas outras frutas como, por exemplo pera groselha e alguma outra fruta vermelha que, por incrível que pareça eu sinto no Luna Absoluta a saída do Eudora Velvet Authentique não estou dizendo que é igual não estou dizendo que é igual mas tem alguma fruta vermelha no Luna Absoluta que eu também consigo sentir no Eudora Velvet Authentique porém, é apenas na saída depois mudam e cada um segue o seu rumo cada um segue o seu destino são completamente diferentes tá? mas assim borrifou o Eudora Velvet Authentique você vai sentir um cheiro de mandarina um frutado suculento cítrico com pera groselha e alguma nota de fruta vermelha tudo isso um cheiro muito energizante um cheiro muito alegre um cheiro muito jovial bem gostoso quando vai passando o tempo essas notas de frutas vermelhas somem da minha pele e também somem esse cheiro da mandarina porém ele permanece em aquele cheirinho frutado suculento de uma pera da groselha ele permanece esse cheirinho frutado doce suculento mas ele vai ficando cada vez mais floral esse perfume é um perfume floral floral com nuances frutadas e nuances doces o que realmente mais se destaca no Eudora Velvet Authentic são as flores e flores brancas tá porque ele é um perfume super luminoso é um perfume limpo um cheiro de flores brancas flores limpas apesar de ter de ter frutas e doces é um perfume que exala flor tá e essa magnólia surge bastante nesse perfume tá quem gosta de cheiro de magnólia aquele cheiro meio um floral meio que te remete a rosa com algumas outras flores brancas super luminoso super alegre vai gostar apesar dele ser um perfume bem floral um floral bem luminoso bem alegre ele não é um perfume datado ele não é um perfume mulher madura ele é um perfume muito jovial acredito eu que por conta dessas nuances de pera de groselha e desse pralinê que vai surgindo com o passar do tempo que deixa ele um perfume levemente gourmand gourmand doce cremoso tão conseguindo me compreender falei demais né depois que sai esse cheiro de mandarinas cítricos frutado suculento ele vai ficando muito mais floral é um perfume que tem cheiro de flores brancas um floral luminoso um floral limpo porém super jovial certo e depois que passa uma hora uma hora e vinte o que fica nesse perfume pelo menos na minha pele fica basicamente cheiro de magnolia jasmin e esse toque de pralinê que deixa ele um doce cremoso levemente gourmand que o deixa bem jovial é um perfume ah outra coisa que eu esqueci de dizer a parte floral desse perfume aqui esse cheiro floral luminoso esse cheiro floral radiante alegre meio que me remeteu ao floral do eudora deluxe esse aqui e também o eudora lumis então se você gosta do eudora deluxe ou o eudora lumis gosta desse cheiro floral branco luminoso radiante vai gostar do authentic velvet porém o authentic velvet ele tem esse cheiro de flores brancas um cheiro luminoso um cheiro alegre de flores brancas magnolia jasmin um toquinho ali meio que de flor de laranjeira mas ele é todas essas flores brancas envolto com esse cheiro frutado suculento doce e pralinê que deixa ele um doce cremoso gourmand levemente de fundo tá apesar de ter patchouli eu não sinto ele com bastante patchouli tem um tantinho alinho amadeirado mas é bem sutil o que realmente se destaca nesse perfume são as flores brancas a magnolia e o pralinê que deixa ele um perfume docinho gourmand bem gostoso fixação e projeção ele na minha pele ele teve uma fixação em média de 6 horas eu achei bem legal porque ele é um delcolônia ele não projeta muito não ele projeta muito bem nas primeiras duas horas ele projeta não muito bem mas ele projeta bacana nas duas primeiras horas quem tiver a sua volta vai sentir mas depois disso só quem te abraçar só quem chegar muito próximo a você ele não é um perfume explosivo ele não é um perfume forte enjoativo não tanto que eu acho ele que dá pra ser usado no dia a dia sim tá no resumo da obra se você gosta de perfumes florais brancos um floral branco luminoso um floral branco radiante super alegre um floral alegre um floral pra cima um floral radiante jovial super super jovial se você gosta de frutas como pera groselha aquele cheirinho suculento docinho com um leve toque gourmand ali do pralinê um doce cremoso vai gostar desse perfume tá ele é ótimo pro dia a dia ótimo pro trabalho pra escola faculdade enfim aquele perfume que dá pra ser usado em qualquer ocasião apesar de ter esse toque doce cremoso pra liner de fundo mas o que realmente se destaca nesse perfume pelo menos na minha pele são as flores muito gostoso muito 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 gostoso tá então eu espero que vocês tenham gostado da resenha se gostou deixa teu like compartilha aí com todo mundo essa resenha esse vídeo tá bom deixa aqui nos comentários do que vocês acharam desse lançamento tá se vocês também acharam bem semelhantes essa esse frasco com líquido ai gente o ruim de ser transparente assim é porque não dá pra ver o nome direito mas o frasco é muito bonitinho tá enfim gente é isso tá bom muito obrigado por ter assistido até aqui um grande beijo até o próximo vídeo e tchau e tchau